Essas imagens que eu trouxe aqui, elas são imagens feitas de equipamentos de altíssima tecnologia, de satélites que estão em órbita observando o Sol com o objetivo de continuar esse monitoramento que é feito desde 1610. E essas manchas, essas manchas que foram mostradas, que eu vou mostrar daqui a pouco inclusive, elas são, desculpa, as manchas que eu mostrei atrás, que são aqueles pontinhos mais escuros, elas na verdade são esses pontinhos mais claros aqui, não sei se vocês conseguem observar que existem alguns pontos mais iluminados aqui. Então, por que a gente vê elas mais iluminadas aqui, mais escuro no papel? É porque quando você vai olhar para o Sol, você tem que usar uma série de filtros, você não pode pegar e ficar olhando para o Sol, porque você tem uma série de problemas. Se for equipamento eletrônico, o equipamento eletrônico queima, se for o seu olho você fica cego, queima a sua retina, você não pode observar diretamente o Sol. Então é como se a gente colocasse um super óculos de Sol nos telescópios. Você pode perceber aí no seu dia a dia, quando você põe um óculos de Sol, muda a cor de tudo, né? As coisas ficam meio aranjadas, as esverdeadas, dependendo da cor da lente que você coloca. Então, a mesma coisa acontece para os equipamentos. Quando a gente coloca um filtro na frente dele, troca a cor que a gente enxerga esses objetos. Então, eu trouxe aqui só como introduçãozinha aqui uma visãozinha mais detalhada do Sol, das superfícies do Sol. E realmente, como o Fernando disse, tem vezes que o Sol está mais nervoso, tem vezes que o Sol está mais calmo, né? Então, aqui você tem o Sol ficando bravo, quando você está vendo aqui, ó, você tem aqui a... como se fosse... imagina uma bolha de ar que vem de dentro da piscina para fora, assim, ó. E essa bolha chega na superfície e estoura. É a mesma coisa, você tem uma bolha, só que aqui não é ar, aqui é uma bolha de campo magnético, né? Que ela vem de dentro do Sol para fora e essa bolha de campo magnético chega na superfície e se ela chegar muito fraquinha, ela só chega e está tudo certo. E se ela chegar muito forte, acontece o que está aqui embaixo, que é essa... esse arco que está sendo mostrado aqui em cima, ele estoura, né? E emite matéria do Sol para o espaço. Então, emite uma quantidade maior, né? Então, o que a gente está vendo aqui, então, são alguns registros disso, né? E só para deixar claro, o Sol não é sempre nervoso, nem sempre calmo. Ele tem um ciclo de 11 anos. Então, a cada 11 anos ele está bravo e depois ele está calmo. Então, em 5 anos e meio ele fica calmo, aí 5 anos e meio depois ele está bravo. Então, vai se passando 11 anos. De 11 em 11 anos, o Sol fica bravo. Como que a gente sabe disso? Porque desde 1610 tem acompanhamento dessas manchas solares. Então, tem desenhos das manchas de 400 anos, datados, registrados. Você consegue enxergar de 11 em 11 anos, você enxerga as manchas em maior quantidade e em menor quantidade. Então, aquela mancha é justamente essas regiões, são justamente essas regiões aqui onde as maiores atividades acontecem.